Olá, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagens do IMPA. Essa semana nós teremos a apresentação dos projetos finais do curso e hoje teremos a apresentação do Vitor Ferrari Sassi e na quinta-feira vamos ter a apresentação do Tales Magalhães. Os dois vão falar de trabalhos muito recentes da Facebook Reality Lab usando machine learning e vídeo para aplicações em realidade virtual. E hoje o Vitor vai falar de uma aplicação importante que já está sendo usada em produtos de realidade virtual da Oculus Facebook, que é o Oculus Quest. O Oculus Quest e o Oculus Quest 2 têm um jeito de substituir o controlador por gestos da mão e por fazer o rastreamento do movimento das mãos. Então toda a interação do usuário em realidade virtual é feita usando as mãos. E isso foi um grande desafio para a Facebook. Eles ficaram durante bastante tempo, um projeto que demorou mais de um ano para ficar maduro e chegar a tornar um produto, para colocar isso no Oculus Quest. E o Vitor vai apresentar um trabalho que foi mostrado no Sígrafo desse ano, em agosto, e relata toda a trajetória dessa pesquisa. Então é importante ver como esses conceitos que a gente está discutindo aqui no curso, de usar machine learning para vídeo, como eles saem da teoria, da pesquisa, do desenvolvimento, para chegar num produto que é usado na prática pelos usuários. Então agora eu vou passar a palavra para o Vitor e ele vai começar a apresentação. Obrigado, gente. O projeto, o nome do projeto que o Facebook desenvolveu é chamado de MegaTrack, que quer dizer Monochrome Egocentric Articulated Hand Tracking, que a ideia é usar câmeras monochromáticas, egocêntricas porque elas estão no próprio headset, e com elas conseguir fazer o tracking das mãos para poder criar uma interação prática entre o usuário e o headset. O principal motivo de existir esse projeto, incluindo na própria palestra do desenvolvedor, ele pergunta se você conhece quem tem mãos, e esse é o principal motivo, todos temos mãos, a questão é a seguinte, as mãos são extremamente importantes para o body language, e com elas, utilizar elas como método de interação com um dispositivo é algo que melhora a imersão do usuário. Para isso ser conveniente, a aplicação deve ser robusta para poder funcionar em diversos ambientes, com diversas pessoas, e toda a pesquisa foi baseada no que falta no estado da arte. Então, no início da pesquisa, eles avaliaram vários métodos que existem de tracking de mão, que no caso são com câmeras RGB, com câmeras de profundidade, eles avaliaram o que falta e quais são os problemas, e eles tentaram atacar esses problemas durante o desenvolvimento desse projeto. O desenvolvimento de... Uma aplicação que eles dizem que é muito, que funciona muito bem, é a utilização de câmeras RGB com profundidade, com câmeras de profundidade integradas. E, apesar de ser muito funcional, eles próprios dizem que é um hardware muito custoso para ser utilizado, e a meta não é essa, uma das metas que eles tiveram era poder utilizar um hardware que não fosse tão caro, e que funcionasse com pouco custo computacional. O segundo método que eles falaram é utilizando apenas câmeras RGB, que eles falaram que é um tópico muito popular, estudado hoje em dia, utilizando só câmeras RGB para fazer o tracking de mão, mas o problema é que para estimar posições posições no espaço 3D apenas com câmeras RGB, ainda não é algo muito confiável. As melhores situações que existem hoje na aplicação com câmeras RGB são utilizando Deep Learning. Então, eles decidiram usar, no caso da câmera, decidiram usar câmeras monocromáticas, principalmente porque as câmeras monocromáticas, elas têm uma relação sinal-ruído superior com a luz do ambiente. Então, funciona melhor em diferentes ambientes. Outra coisa que eles comentaram que é, inclusive, crucial na aplicação deles é a utilização de informações temporais para poder conseguir fazer um bom tracking de mão, sem com que a mão não pareça fluida durante a imersão. E o último problema que eles também decidiram atacar é o fato da quantidade de dados que tem para poder usar como dados de treino para as redes. Existem muitos dados que não são grandes suficientes para a aplicação deles. E, além disso, eles comentaram também que uma coisa muito ruim da quantidade de dados que eram disponíveis para o público é que eles não tinham uma grande generalização. Eles tinham vários problemas em relação a se você mudasse, se você usasse ambientes diferentes do que o treino, se você usasse pessoas com roupas ou pessoas diferentes que fizeram o treino. Então, eles também... Esse foi o último tópico que eles levaram em consideração que eles queriam resolver para poder criar o... para poder desenvolver a aplicação deles. Esse é todo o pipeline, todo o processo que eles desenvolveram para fazer o tracking das mãos. Eles dividiram em três partes. A primeira é o hand detection, em que a meta do hand detection é conseguir reconhecer a mão dentre as quatro câmeras. Na imagem de baixo, eu tenho... As quatro câmeras estão circuladas de azul. São... São câmeras com... Com a lente de fisheye, que a ideia é poder aumentar o volume de espaço que as quatro câmeras podem ver. E... O hand detection, a meta é reconhecer a mão e criar um balding box. fazer uma caixa e só... E que para cada frame eu tenho que conseguir encontrar uma caixa onde a mão esteja dentro. O principal problema que eles tiveram com esse método é que o DeathNet, que é a rede neural que eles fizeram para poder desenvolver, ela era muito custosa para poder fazer em todo o frame. Então, eles fizeram dois métodos. Eles fizeram o DeathNet, que é a rede neural, e o Detection Byte Pracking, que eles utilizam... que eles utilizam os últimos pontos... os últimos pontos encontrados da mão. E eles... A partir desses pontos, eles tentam achar os próximos. Então, o custo computacional ele diminui muito. Um dos principais motivos, inclusive, deles querem diminuir o custo computacional é porque não só o processador, ele é o de um celular que eles estão usando no óculos. também... Eles não podem usar todo o espaço porque a ideia é que eles usem a menor parte e o resto seja liberado para as aplicações que foram desenvolvidas para o óculos. Então, para poder diminuir esse custo, ao invés deles aplicarem em todo o frame, nas quatro câmeras, a rede neural para poder achar a mão, eles aplicam uma ou duas vezes e no momento que acham a mão, eles usam informações do passado, de frames anteriores para poder encontrar os... para poder reencontrar a mão no novo frame e dessa forma ele diminui muito o custo computacional. A segunda parte dentro do pipeline é a estimação dos key points, dos pontos importantes da mão, que no caso são as pontas dos dedos e as juntas. E para resolver esse caso eles sempre usam o key net, que é a rede neural que eles criaram para poder achar os pontos das mãos. A partir dos... A partir... A rede neural ela roda só dentro do bounding box encontrado na detecção da mão. Depois que eles conseguem encontrar os key points da mão eles passam a reconstrução do... A reconstrução da pose e depois eles criam uma mesh e posicionam no mesmo local da mão. Vou falar um pouquinho separado agora sobre cada um desses métodos. Então, o primeiro o hand tracking pipeline como eu falei antes eles usam eles usam quatro câmeras monocromáticas a foto de cima ela está... O principal intuito dela é mostrar como ela consegue reconhecer com diferentes iluminações diferentes ambientes diferentes fundos e o principal um dos motivos disso acontecer eles atribuem o fato da câmera ser monocromática que ela funciona melhor em diferentes ambientes e embaixo eu tenho os dois métodos que eles criaram acontecendo que no caso é o detnet e o detection by tracking a primeira imagem é a imagem oferecida para poder achar as mãos na segunda é aplicada só o detnet e ele reconhece a mão direita mas ele não reconhece a mão esquerda porque ela está cortada para fora a mão esquerda ela é reconhecida por o detection by tracking porque o detection by tracking o principal intuito dele é utilizar os dados de frames anteriores informações temporais que é o tópico que eles comentaram no começo do artigo que é deixado de lado em geral no estado da arte as pessoas não usam as pessoas não usam as informações temporais elas fazem uma análise frame a frame e dessa forma ele consegue achar o balding box da mão uma coisa importante para eles poderem conseguir fazer o detnet funcionar eles tiveram que criar a própria o próprio o próprio banco de informações com os vídeos e durante a apresentação ele comenta que eles usaram centenas de pessoas em centenas de locais diferentes e que com dias de vídeo com dias de vídeo para poder utilizar como dados de treino para a rede geral o que eles conseguiram comparado aos outros bancos de dados interiores é que eles conseguiram de uma forma melhor generalizar para todos ele comenta sobre a importância da diversidade dos dados que é um é um problema inclusive atual muito comentado e com esse novo banco de dados que eles criaram para o óculos eles conseguem eles conseguem generalizar eles conseguem generalizar de uma melhor forma qualquer pessoa em qualquer lugar porque ele acredita que a rede que tem que ser inclusiva para todos então a partir desse novo banco de dados que eles criaram e desses dois métodos que é o detecção da mão e fazer o baldingbox a partir do baldingbox a meta é conseguir achar os keypoints da mão como eu disse antes os keypoints são as juntas que você pode ver o pulso aqui aí depois a junta dos dedos e a ponta dos dedos o keypoint ele foi ele ao contrário do detnet o keynet ele ele acontece a todo o frame só que ele acontece só dentro do baldingbox e para fazer para fazer os dados de teste eles eles criaram eles usaram um outro método de detecção por quê porque eles comentaram que existem diversos métodos e a ideia é utilizar a vantagem de cada um para cada motivo então o método que eles utilizaram para fazer a detecção eles ainda utilizaram câmeras monocromáticas mas eles utilizaram câmeras de profundidade tipo na imagem que está na tela circulado em azul eu tenho as câmeras monocromáticas vendo a mão de diferentes de diferentes posições e eu tenho o circular de vermelho a câmeras de profundidade e a partir dela eles conseguem criar eles criam os keypoints e criam os dados de teste para diferentes diferentes com diferentes ângulos e com esses dados de teste eles conseguiram fazer um resultado bem bem proveitoso ele funciona em quase todas as situações ele explica ele explica muito inclusive eu peguei uma das imagens aqui para mostrar um dado um momento que não funciona porque todo o mega track que eles criaram ele funciona muito bem na decição de uma mão e eles eles comentaram muito que eles levaram em consideração algumas posições específicas que são utilizadas nas aplicações que é o pinch que é se eu marcar com o mouse aqui eu tenho uma eu tenho um pinch sendo feito segurando uma peça então o pinch é você fazer a garra com o dedão e o indicador e o o dedo o dedo o dedo indicador poder apontar e tocar nos objetos virtuais até onde o artigo conta eles todo o pipeline ele ainda não funciona não funciona bem com situações como interação mão com mão então se as mãos elas se misturam se tem pessoas não desbondadas o reconhecimento da interação de mão com mão ainda não é ainda é um grande problema para eles e a interação entre mão e objeto aí eles comentam e mostram na apresentação mas não no artigo outras aplicações deles que funcionam nessas situações mas o problema é que essas outras aplicações elas ou utilizam um hardware que é é é custoso demais para o headset ou 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 é é é e outra vez é o hardware é custoso demais para o headset nas aplicações que funciona a interação mão com mão e mão com objeto é eu trouxe para poder ilustrar um pouquinho também para não ficar só na fala e nas imagens eu trouxe alguns vídeos mostrando as aplicações e o mais interessante das aplicações é que toda a interação que acontece entre a mão e o o ambiente na verdade a interação é entre a mão e um objeto virtual e não com o próprio objeto objeto físico o ele comenta para projetos futuros algo que é que é interessante correr atrás é reconhecer principalmente o toque da mão em uma superfície que é que inclusive esse primeiro esse primeiro exemplo dele mexendo no mapa reconhecer o toque da mão em uma mesa é é algo que vai fazer é algo que está sendo pesquisado para as para os próximos óculos mas até o presente momento as mãos elas elas têm interação com objetos virtuais aí eu tenho aqui um outro exemplo que uma coisa que os desenvolvedores têm corrido muito atrás depois das aplicações é o estender a mão é ir além com a com a mão então esse aqui é um exemplo é um jogo ele ficou muito famoso no início dos consoles de realidade virtual em que a ideia é que você você tem que cortar os quadrados que estão vendo e a extensão da mão é o fato de você além da mão você poder esticar os dedos sendo essas essas espadas ou além disso não ficar preso com a ideia da da mão no próprio corpo mas é porque ela é um objeto como é um objeto virtual em cena ela é ela esse aqui é um exemplo eu achei eu acho que eu acho extremamente interessante porque ele ele parte da ideia de que a mão a mão é um ser virtual a parte que você pode controlar ele não necessariamente como sempre é uma mão esse é o é o é o é o é o projeto eu agora vou abrir para perguntas qualquer um que tiver uma pergunta no aqui na sala ou no ou no youtube também é no chat pode 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 perguntar é bom então é pode falar não só dizendo que todas todas as imagens e tudo 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 utilizado para para pesquisa estão nos dois links estão no artigo que o título eu tá ali e no no site abaixo tá bom é a gente vai habilitar as perguntas pelo youtube então para vocês poderem fazer as perguntas no chat vocês tem que recarregar a página apertando f5 ou uma coisa semelhante e quem quiser fazer perguntas eu vou passar as perguntas para o vídeo e também é o Daniel e o Thales se quiserem fazer perguntas podem fazer podem fazer por vós também enquanto não aparece nenhuma pergunta para o Victor eu queria só comentar duas coisas quer dizer o Victor não entrou nos detalhes técnicos dessa pesquisa né que são muitos né que são muito detalhados quer dizer porque assim eles tiveram não só que desenvolver todas essas redes neurais que lidam com vídeo com coerência temporal né com câmeras com características diferentes mas na verdade testar isso é exaustão né em várias situações e várias configurações para ter certeza que isso ia funcionar na prática uma vez que fosse colocado no produto porque para uma empresa como a óculos Facebook assim criar um produto e colocar isso no produto comprometer com esse uso é uma coisa muito séria né então assim essa pesquisa tem muitos detalhes técnicos né usaram técnicas de validação inovadoras e coisas assim que o Victor não falou na apresentação dele que quem tiver curiosidade para saber seria que lê o paper né além disso tem alguns outros materiais disponibilizados lá no laboratório da Facebook o Facebook Reality Lab a outra coisa que eu queria comentar dois pontos que eu acho que são interessantes é um é um aspecto que na verdade assim eu acho que a detecção de mãos e fazer hand tracking e reconhecimento de gestos é um negócio que tem muitas aplicações né como o Victor falou é a ser humano se expressa né verbalmente né é pela voz mas também ele se expressa com o movimento do corpo né chamado body language né a expressão corporal e as mãos são na verdade talvez a parte mais importante da expressão corporal e elas têm várias funções né assim bem específicas né e em realidade virtual são usadas de verdade né quer dizer é você poder apontar as coisas e fazer assim uma série de sinais né que a máquina entende né isso é muito poderoso né é e é assim eu queria fazer uma ligação da tecnologia com as novas mídias e os produtos é que a gente é hoje está muito acostumado mas que é foram entrando no cotidiano né e causando uma revolução né então uma das primeiras coisas é a detecção de toque né uma revolução que hoje todo mundo é take for granted né quer dizer assim é acha coisa mais natural são os smartphones e os tablets né que são todos controlados né por gestos né multi-toques né assim até um tempo atrás isso era uma coisa impossível e num certo momento você podia detectar o toque de um dedo e quando você começou a poder detectar o toque de vários dedos ao mesmo tempo numa superfície né você possibilitou criar interfaces por exemplo para os smartphones para você controlar uma série de coisas né então hoje a maioria dos dispositivos móveis toda a interface é controlada pelo pelos gestos né com os dedos né com multi-toque né tem alguns celulares que tem uma caneta né que você pode usar para complementar mas a maioria das informações são feitas usando multi-toque e esse comentário que o Vitor fez de uma aplicação né de você poder detectar o toque da mão numa superfície né isso vai permitir você resgatar esse tipo de interação para a realidade virtual né que as pessoas já estão acostumadas a fazer isso né fisicamente né no mundo real e agora vão poder fazer isso no mundo virtual de uma maneira bem mais poderosa né inclusive como é tudo usando visão né se a pessoa está segurando uma caneta né e está desenhando numa superfície isso também pode ser detectado da mesma maneira né então tem uma porção de coisas importantes aí que seria um grande desafio né exatamente a questão da iluminação etc né por exemplo é a sombra né se você tem uma superfície você detecta a sombra você pode detectar o contato de uma maneira muito precisa né e machine learning pode fazer você ir além disso né é então isso é uma coisa que leva segundo o comentário que eu ia fazer que é na hora que você tem né joga fora e elimina os controladores né e passa a usar as mãos para toda a interação em realidade virtual né como também o Vitor mostrou ali né quer dizer a mão ela pode sair do seu corpo né tem aquele a família Adam né que tem uma mão que fica andando por ali e tal quer dizer você pode em realidade virtual a sua mão ter vida própria vamos dizer assim né é então assim com isso abre também perspectiva para você criar uma nova linguagem de interação toda baseada em gestos e baseada nas mãos né então com esses comentários que eu fiz agora eu vou passar para as perguntas né é então a primeira é uma pergunta do Cal né que ele é na verdade são várias perguntas eu vou fazer todas elas ao mesmo tempo e aí você quer dizer fazer as três perguntas primeiro e aí você responde elas depois tem uma segunda que ele fala que você poderia comentar um pouco mais sobre o modelo né perguntar se eles baseiam no OpenPose ou no PoseNet e qual é a arquitetura da rede então o modelo eles eles não se basearam em nenhum modelo pelo menos eles só falam sobre o modelo desenvolvidos por eles que são os dois que é o o DatNet e o KeyNet eu posso inclusive compartilhar é que eu não botei no slide mas a arquitetura tem a arquitetura tem no artigo eu posso compartilhar para mostrar deixa eu botar aqui será que eu eu posso fazer isso pode deixa eu mudar o compartilhamento aqui então eu queria saber se vocês estão vendo a arquitetura sim estamos vendo então no caso no artigo eles mostram as duas as duas duas arquiteturas que eles fizeram agora como eles desenvolveram as arquiteturas ele tem nas referências tem os artigos descados para cada um na verdade qual foi a pergunta na verdade você poderia comentar sobre o modelo se baseiam no OpenPose ou PoseNet qual é a arquitetura da rede bem então a arquitetura da rede é essa que eu estou mostrando aqui agora eles não se baseiam em em nenhuma outra eles no artigo eles não comentam se eles se baseiam em nenhuma outra eu não li os artigos dedicados para essas arquiteturas mas eu compreendi que não na verdade foi todo desenvolvido por eles no Facebook Labs eu complementaria a pergunta dele se você poderia dar uma intuição de por que que essas arquiteturas que eles desenvolveram é o que tem de diferente e por que elas funcionam bem que eu imagino que funciona devido à arquitetura então quando eles tem um momento no artigo que eles comentam sobre a diferença entre a aplicação deles a arquitetura deles e a dos outros e a de outros que eles citam e eles comentam que a principal diferença na verdade não é a arquitetura em si mas o que entra o input eles por exemplo o fato de usar como entrada não só o frame atual como o frame anterior isso no caso do DeathNet que é o primeiro aqui aqui são duas tem o DeathNet que é para detecção da mão e o Kinetic que é para detecção dos keypoints eles comentam a principal diferença do DeathNet são o fato de eles terem utilizado as informações temporais e por causa disso a detecção ela ela funcionou com uma qualidade maior em relação às outras e no caso do Kinetic foi comentado que o principal motivo de funcionar são nem as entradas mas são os dados de treino que eles criaram que eles criaram especificamente para o Kinetic que eles fizeram com a detecção de câmeras de profundidade eu vi aqui perguntou também se o modelo funciona em ambientes de diferentes níveis de luminosidade o Carl perguntou logo depois funciona e na verdade é por isso que eles dizem que funciona e o motivo da câmera ser monocromática é para poder funcionar melhor em diferentes ambientes o principal motivo da câmera monocromática porque ela tem uma relação muito melhor de sinal e ruído quando tem pouca luz e além disso o outro motivo que eu acredito é que aí eles não afirmaram isso mas eu acho que também influencia muito o fato do dos dados de treino terem sido serem tão tão diferenciados em relação a tanto quanto pessoas quanto a locais diferentes eu acho que isso também pesa muito na hora de que funciona em ambientes de diferentes níveis de luminosidade o o Guilherme fala o Guilherme tem uma pergunta é o Guilherme tem uma pergunta depois a gente passa para o Guilherme pode falar sim eu fiquei com uma dúvida assim que na apresentação você mencionou que assim faz sentido que eles estão tentando não usar muito 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 o hardware do dispositivo porque tem que sobrar para rodar os jogos e tudo mais porque eles rodam aquela etapa de detecção da mão só no iniciozinho e depois eles fazem um usam um esquema mais barato só que minha dúvida é se eles chegaram a mencionar como é que eles resolvem nos casos em que perde o tracking quando a mão sai do campo de vista do sensor alguma coisa assim se eles rodam de novo aquilo como é que funciona na verdade eles rodam de novo eles têm eles têm o método é o seguinte eles fazem tem o balding box depois que ele faz a primeira vez o death net em cada uma das quatro câmeras e fazem balding box depois do balding box em relação ao frame seguinte eles veem se eles usam esse método de detecção by tracking só dentro de um balding box que é 20% maior e eles veem se existe dentro a mão com esse detection by tracking no momento que se uma das mãos passa a deixar de existir ele roda de novo o death net e além disso o que eles fizeram também foi o seguinte para cada frame existe uma probabilidade do death net acontecer então o death net ele não acontece só quando a mão se perde mas também existe uma probabilidade para o death net ele acontecer em algum momento em algum frame eles falaram que quando eles fizeram isso diminuiu jittering o shake da mão a mão tremia menos porque eles randomicamente às vezes eles passavam o death net de novo entendi só complementando isso que o Victor falou uma questão em termos de recursos na realidade é que no caso o Oculus Quest o Quest 2 são completamente autônomos não estão ligados em nenhum computador o próprio Oculus é um computador que ele tem que fazer todas as funções de visualização de os processamentos da simulação da aplicação em realidade virtual comunicar com Wi-Fi então essa parte de detectar e fazer o acompanhamento da mão o hand tracking isso tem que usar uma quantidade mínima de recursos computacionais tanto de memória quanto de recursos computacionais porque tem que deixar espaço para o resto do sistema funcionar que é limitado se estivesse num desktop você teria muito mais recursos e com isso todas essas coisas que o Victor mencionou por exemplo usar coerência temporal etc e até você ter uma rede que ela seja uma rede bastante compacta que não tenha redundância como o Luiz Timmer falou na aula passada que você conseguir fazer eles falam no artigo eu não me lembro mais quanto que eles reduziram de tamanho da rede original para a rede que está embarcada no do Quest que é uma coisa impressionante isso é fundamental para funcionar bem e ser um produto viável tem sido bem impressionante de ver a quantidade de coisa que eles conseguem fazer com aquele hardware de celular bem limitado é pois é é é é interessante inclusive que durante a pesquisa eles falam sobre como funciona a aplicação no processador aquele octagon e como funciona no GTX e a diferença é descomunal agora sobre a diferença do do o que eu ia responder agora na verdade vou aproveitar que o artigo está aberto aqui eu ia responder o Guilherme que ele falou sobre a posição 3D isso foi realmente algo que eu acabei passando batido mas como a partir da imagem 2D faz a posição 3D eles fazem dois heatmaps para isso deixa eu pegar aqui aqui eles criam dois heatmaps para para cada em que uma delas é a fala o heatmap é para cada para cada aqui ponte de cada mão eles fazem dois heatmaps um deles é a posição da mão no âmbito no âmbito 2D da imagem e o segundo é em relação a é em relação à distância o quão distante esse keypoint está da câmera e a distância do 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 ele faz um cálculo a partir do porque a câmera tem a lente tem a lente de fichai é ele mostra o cálculo inclusive tem a a mas a ideia é que ele calcula a distância é a distância a partir do do ângulo em que em relação a câmera onde está a posição 2D e qual é essa angulação daqui onde o objeto é horizontal do objeto e horizontal da câmera ele usa esse método com a quadril planos polares porque a câmera é fichai é pois é só complementando também como eu falei quer dizer é assim é eles tiveram que adaptar todo esse trabalho para o sistema que eles estavam desenvolvendo né e na realidade uma grande parte é de todos os métodos do estado da arte foram desenvolvidos para condições diferentes né aqui no curso a gente não falou muito né da matemática de reconstrução de 3D né e como você a partir de uma câmera calibrada e geometria projetiva você faz reconstrução 3D usando triangulação e coisas assim mas isso são para câmeras comuns né câmeras perspectivas né que usa uma lente convencional né no caso aí quando você usa uma lente olho de peixe né você tem uma projeção que não é outra projeção perspectiva comum ela é uma projeção não linear ali altamente não linear então você tem que na realidade adaptar esses métodos todos né pra arquitetura e a configuração do sistema né então o que é importante nesse trabalho é que os autores isso também né o Vitor não detalhou muito bem no começo mas assim eles fazem uma revisão extensa do estado da arte de todos os trabalhos que foram feitos até agora e tem que na verdade a partir desse conhecimento do que funciona bem né escolher técnicas pra implementar e depois adaptar essas técnicas né pra o produto em questão que tem características diferentes né então assim agora a gente está discutindo algumas delas aí é bom o Guilherme aparentemente ficou satisfeito com a explicação tem mais alguma pergunta é eu tenho umas perguntas ah joia então ele tem o headset tem quatro câmeras é isso isso e ele aplica a deathnet pra cada uma separadamente aplica inclusive ele ele comenta que tem ele a primeira vez que ele faz ele aplica em uma câmera de cada vez é ele ele fala que o motivo de não fazer conteúdos ao mesmo tempo é porque no início é porque é por causa pelo mesmo motivo que a gente comentou antes que é de do custo operacional de fazer o trabalho ao mesmo tempo agora tem um momento em que ele faz o estéreo só que ele não se baseia apenas no estéreo principalmente porque é esse mapinha aqui é o é é um mapinha de aonde a quantas câmeras conseguem ver a mão nessa região né então na região azul é só uma câmera consegue ver a mão na região verde 2 na laranja 3 na vermelha acho que 4 conseguem ver isso aqui é tipo como se a pessoa estivesse olhando para fora da para fora da folha então ele faz quando ele perde ele comenta que quando ele perde ele se a mão está dentro de uma região dessas ele faz ele tenta fazer achar os keypoints pelo pelo detecção estéreo mas eles não se baseiam exclusivamente na detecção estéreo porque a grande parte da região que você encontra a mão ela é só uma câmera que vê mas aí como é que eles fazem na região que só uma câmera vê na região que é só uma câmera vê o principal método que funciona é o detection by tracking que é aquele a partir da onde a mão estava antes ele reconhece ele reconhece se a mão está dentro de um quadrado do mesmo quadrado só que um pouquinho assumindo que em algum ponto ele estava numa região boa você faz o tracking dentro da região ruim é isso? isso é e por isso na primeira vez nas primeiras vezes é só o deathnet porque não tem não tem a região boa anteriormente mas depois que já tem a região boa aí ele começa a funcionar dessa forma e a coleta entre aspas de dados que eles fizeram então foi eles tinham quatro câmeras e uma RGBD e aí eles basicamente automaticamente anotavam os dados é isso? estavam essa aí essa aí na verdade essa câmera era de profundidade que eles comentam inclusive ele não comenta se essa aqui também é RGBD adapta a mão de dados certo mas tem seis câmeras ali? tem tem seis câmeras porque o que é salvo como dado para testar não são as seis câmeras é uma imagem com a mão e onde nessa imagem estão os keypoints então por exemplo nesse caso aqui eu tenho seis novos dados de treino ah entendi certo e tipo essa direcção aqui ele comenta que ela é muito controlada tipo toda vez que eles fizeram esse treino a palma da mão estava sempre virada para a câmera para a câmera de profundidade porque a ideia era pegar com a curaça com a curaça do pega com a curaça os keypoints para poder usar com o teste para poder usar com o treino para a gente não sei se o Daniel tem mais alguma pergunta mas só complementando também essa questão quer dizer porque tem a detecção dos pontos na mão dos features e depois tem a reconstrução e uma coisa que também não foi muito comentada mas é muito importante o Djalma e o Luiz Schimmer falaram na aula passada quer dizer a estrutura da mão ela tem uma estrutura cinemática a mão tem o esqueleto dos dedos e isso aí também coloca uma série de restrições no tipo de movimento que a mão pode fazer e no tipo de configuração que você pode detectar então você tem uma combinação de fatores um interplay vamos dizer assim em inglês entre a detecção e depois é o uso disso na reconstrução pelas restrições da própria estrutura da cadeia cinemática induzida pelo esqueleto pelos ossos então essas coisas a rede neural ela aprende isso no treinamento e nas várias fases do treinamento as estratégias convencionais de visão computacional isso é feito analiticamente em robótica você tem todo o estudo disso de cinemática direta cinemática intersa coisas assim usando essas restrições a rede ela aprende isso mas tem que aprender usando esse tipo de dado e o dado tem que ser o mais preciso possível você tinha mais alguma pergunta Daniel? pode falar eu só vou comentar é que eles comentam isso no artigo eles comentam eles exemplificam o artigo que acontece isso que usa exclusivamente apenas os dados nunca usa a cinemática inversa usa exclusivamente o treino com os dados e acontecem situações em que a mão ela fica tipo um dedo vai pra onde não podia gira como não podia então mas eles só aplicam no caso dessa rede neural eles só aplicam a cinemática inversa na hora de criar a mesh na hora de criar a mão a mão virtual eles aplicam a cinemática inversa com os keypoints bem se não tiver mais nenhuma pergunta eu vou encerrar agora a aula nesse ponto eu acho que foi bem discutido esse assunto e mostra que essa é uma área de pesquisa que está evoluindo e vai passar dessa fase inicial onde você está usando detecção de gestos e acompanhamento da mão uma vez que você tem isso aí você vai começar a usar isso nas aplicações de maneira muito forte então toda pesquisa agora vai ir na direção disso uma hora passar a ser comum do mesmo jeito que hoje nós interagimos com um smartphone com os dedos nas novas mídias de realidade virtual você vai interagir com as mãos do mesmo jeito que você está falando e está gesticulando e não está nem pensando direito como o que você tem que fazer porque você faz automaticamente isso aí vai acontecer de uma maneira muito natural nas interfaces nessas novas mídias usando detecção de gestos e acompanhamento do movimento das mãos então assim as boas interfaces são aquelas que você não precisa aprender você vai fazendo e vai acontecendo então isso aí abre espaço para esse tipo de coisa principalmente porque vai ser todo baseado em aprendizagem de máquina e vai estar integrado com as aplicações então escurtindo todo esse universo de pesquisa aí para frente em próximos cursos a gente provavelmente vai estar estudando isso eu acho que o Thales tinha mais uma pergunta antes da gente terminar não é nenhuma pergunta assim queria aproveitar que não tem pergunta queria só mencionar um ponto que eu achei que seria interessante que o Victor mesmo falou durante a apresentação essa questão da imersão a imersão de você sentir que você está realmente dentro daquele ambiente 3D usando óculos de realidade virtual e tudo mais e assim tendo acompanhado essa história da tecnologia recentemente eu lembro assim na época que começou a lançar esses óculos 3D comerciais mesmo que as pessoas usavam fora assim aqueles antigos bem caros que quando começou não tinha nem aqueles dispositivos aqueles hardware para mão os tradicionais era só o display e que um negócio interessante é que quando lançou essa tecnologia de você ter a interação com a mão que assim pode não parecer óbvio isso mas aumentou esse fator de imersão das pessoas as pessoas realmente se sentiam que estavam dentro do ambiente só de ver a própria mão mais do que só com o display tem histórias até de pessoas que ficavam enjoadas usando óculos de realidade virtual e só de ver a mão isso já ajuda não sei é uma coisa sei lá meio que instintiva né então seria interessante ver como é que isso vai mudar com essa tecnologia mais avançada que você não tem nem o controle né só você só usa sua mão naturalmente e ela aparece dentro do ambiente é exatamente isso que você falou tá ligado exatamente com como as coisas parecem natural para o ser humano é que é o feedback né quer dizer a boa interface ela tem um feedback o feedback ele pode ser visual pode ser tátil né mas ele tem que funcionar e não pode confundir o usuário né então na hora que você coloca essas coisas você começa a ser isso de uma maneira muito natural e assim a Facebook na realidade quem tá acompanhando a evolução disso na última F8 né eles mostraram o plano deles você vai ter que a gente chama de realidade expandida né que mistura a realidade virtual com a realidade aumentada né e daí você tem exatamente a questão que a gente discutiu né você ter objetos virtuais objetos físicos né coexistindo né de uma maneira muito natural né usando a inteligência artificial pra isso bom então pra terminar a aula aqui né vou dizer que nós somos afortunados né porque de tédio a gente não morre né temos muitos problemas interessantes pra pesquisar e ajudar a fazer um mundo melhor aqui né através da ciência e da tecnologia e da arte né então com isso termino a aula de hoje e continuamos na quinta-feira com a apresentação do Tales que vai falar também de uma um trabalho de pesquisa da Facebook e Óculos que ainda não está nas plataformas mas que exatamente vai chegar nessas próximas né desenvolvimentos aí das plataformas de realidade virtual principalmente né e vai ser importante pra até a situação que a gente tá vivendo agora na situação de pandemia e comunicação né remota né que é você ter avatares e ter comunicação olhar olho no olho e coisas assim né então Tales na próxima próxima aula vai falar disso e daqui a provavelmente no ano que vem vamos começar a ver os primeiros resultados disso em produtos então obrigado a todos e vamos encerrar a transmissão aqui tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri